Boa tarde, boa tarde. E aí, Lucas? Fala, minha. Tudo bem contigo? Meu parceiro de todas as tardes, seja aqui, seja lá, está sempre por aqui. Tudo sempre por aqui. E com você também de casa, sempre juntinho por aqui. Fico muito feliz de vir para cá, quando surgiu o convite para estar aqui na apresentação e, claro, no hashtag das informações aí do Brasil e do mundo, para você também. Hoje a gente vai falar de um assunto que é a cara do Lucas, é o tempo. Vamos falar do tempo. Estou feliz, por mim, tranquilaço. Muito feliz de estar hoje, falar sobre isso, viu? Que situação a gente está vivendo, Lucas? Diz que estamos no inverno. Não parece não, mas... É, mas tem grande influência aí de um outro sistema meteorológico aí. Ah, eu vou deixar ele falar. Vai, Lucas, fala. Parece que não, mas tem um fenômeno meteorológico chamado El Ninho presente no país. Está mudando bastante a temperatura, lógico, do Brasil e de outros países também. Então, por conta disso, que consiste aí de a temperatura estar um pouquinho acima da média, pouquinha coisa, né? Então, ele acaba subindo a temperatura. Consiste, o El Ninho consiste no aquecimento das águas do oceano. Então, por isso, acaba modificando. Mas ele tem ali um certo tempo para acabar, mas vai durar por mais algum tempinho, viu? Não, tem tempo para acabar, mas assim, pelo menos aqui onde eu moro, de manhãzinha cedo, 12 graus. Durante a noite, a temperatura está mais ou menos por aí. Pode ser que, como agora, né, duas horas da tarde, faz uns 27, uns 28, faz. Faz. Mas durante a noite, durante a manhãzinha, assim, fica frio. E não tem nada melhor do que ficar debaixo da coberta, né? Gosto de... É, faz que a gente saia daqui, faz desculpa, realmente. Vou para casa, banho, comer, belezinha, já era. Coberta. Coberta. Só que assim, gente, eu sei, aqui onde a gente mora, né, a nossa região, nem é um lugar que está mais frio no Brasil, né? Não, não. Tem regiões que estão mais frias ainda. Eu sei que para você do Nordeste, de onde eu vim, do Norte, 22 graus é frio. É frio. E a gente quer dar um jeito de manter a casa quentinha, porque, gente, passar frio em casa é a pior coisa que tem. Não, não, não. Tem aquela coisa... Frio em casa não justifica, é muito ruim passar frio. Não dá, não dá. E sem contar que tem aquelas coisas de, ah, melhor roupa para frente. Tem gente que fala que fica muito bem visto no inverno, para mim não funciona isso daí, realmente. Não, não dá. Eu gosto... É mexe nela. O pessoal pergunta, ah, você gosta do inverno? Eu gosto, mas quando é para ficar em casa, quietinho na minha. Então pode fazer tranquilamente. Eu adoro o inverno. Mas eu não sair de casa. Especialmente a parte que ele vai embora. Essa parte, a melhor parte do inverno, quando ele vai embora, realmente, ó. Mas se chamar para rolê no inverno, friozão, eu vou aceitar, mas por educação às vezes. É, e daí talvez desmarcar isso uma da hora. O negócio é o seguinte, as casas no Brasil, é um fato, elas não são preparadas para frio, né? A gente não tem muita estrutura para frio no Brasil, mas olha, essa coisa de estudar... Aprendi o jeito, não, não vou te falar. Conforto térmico. Conforto térmico. Cola em mim que é sucesso. Conforto térmico. Essa é nova. Coisa que os nossos caras não têm muito. Não, não. A galera dá um jeito, porque a brasileira é desse. Então a gente separou uns jeitinhos, né, de dar um a zero no frio. Vamos conferir? Gosto, gosto. Ainda bem que não temos mosquitos no frio. Os mosquitos... A luvinha, a luvinha, te liga na luvinha. Faça chuva ou sol, os mosquitos estarão lá. Não falha nunca, não falha nunca. Como que chama mosquito para você? Esses mosquitinhos aqui, é moriçoca para mim. Pernilongo. É. É isso daí. Pernilongo. Lá no norte é Carapanã. O que que mais? Gente, desculpa pelo frio. É que abri meu coração. Esse é você, Lucas Viago? Eu conheço gente, eu não vou contar. Não, eu corto meu pescoço, eu não corto quem quer assim. Coraçãozinho gelado. Olha isso. Frio, ah, meu... Gente, meia, não adianta. Não adianta. Tem gente que... Tem gente que não sei o que acontece. Gelado, gelado, gelado. Não dá. Eu não curto muito. Eu ia dizer... Eu não curto muito. Eu ia dizer que eu ia falar de alguém que não tem como se defender, mas ele está aqui hoje. Eu vou adiantar logo que quem está por aqui como convidado hoje é meu marido, que é arquiteto. Ele que sofre com meus pezinhos gelados na cama. Pode ter mais, Tati? Tem mais? Tem mais? A gente vê. Tem mais um aqui, ó. Amo frio, porque as pessoas se vestem melhor e ficam mais elegantes. Eu amo frio. Olha isso aqui. Não dá. E se a galera der sorte, vai me achar de chinelo, porque às vezes eu vou só com a meia. Não dá. Tem uma vez que eu pedi comida para lá em casa e eu tenho que descer e buscar na portaria. Estava frio demais. Realmente em casa, não tem como. Você está totalmente feio demais. Eu falei, eu não vou me dar a luz de colocar uma roupa e buscar. Vou assim mesmo. O pessoal que entenda que está frio, é isso. Pronto, acabou. É licença poética para sair de pijama e meia. Tem mais mesmo para a gente conferir. É ótimo. É uma avó que fez com certeza. Eu já vim trabalhar no Novo Tempo praticamente assim. Porque aquilo que o Cri já explicou para você, aqui no Novo Tempo parece que são uns dois graus a menos do que lá no centro da cidade, né? E eu já vim trabalhar mais ou menos assim. Já aconteceu, Cri. Vestida pela avó. Tranquilo, o sol chegou aqui. Outro clima. É outro clima. Outra coisa realmente, neblina, tudo. É isso aí. Esse é um portal que tem ali. E tem mais coisas das redes sociais para a gente conferir. Tem mais memes e gracinhas para a gente ver. Porque, mano, está tão frio que eu peguei um cobertor para mim e outro para o cobertor. Esse é muito bom. Uma cobertor só não dá conta. Esse é muito bom, por favor. O último, Carlinhos. Fala aí, Lucas. Manda. Nossa, é isso. Esse é meu pai. Você sabe que eu tenho um cobertor que é só para o frio, realmente. Não uso, fica lá realmente só guardadinho. É o que esquenta. Ele é aquele que tem um leão, tudo, os desenhos nele, que a gente não mostra. Mas no frio ele resolve com certeza, está lá guardadinho. Essa aqui, com certeza. Se o seu José Lio Passos está assistindo, ele se identificou. Porque eu conheci e cresci, vendo meu pai dormindo embaixo de coberta desse jeito. É um cobertor para ele, outro cobertor, do cobertor, do cobertor. Não tem como. E lá vai. Saudades do verão. E aí, Lucas? Chame você as manchetes do seu quadro. E hoje, com certeza, tem hashtag. Eu sei que você curte bastante. Eu curto, mas eu sou um pouco suspeito para falar. Mas tem notícia, com certeza. A Ju, você já está com a gente aqui. O que você preparou para dar aquele gostinho, para você já ficar com a gente ligadinho. O que vem no hashtag de hoje? Olha, eu já estou me divertindo muito com esses memes. Eu preciso compartilhar com vocês uma mania que eu tenho quando vou para a casa dos meus pais no sul. De colocar água quente na garrafa pet para aquecer os pés. Então, eu fico com uma dica aí. Que dá super certo. Mas no nosso momento hashtag, vou abordar um assunto respeito muito positivo da redução da taxa Selic. Outro assunto que vamos conversar também é a respeito de uma foto, uma foto de um urso que tem dado o que falar nas redes sociais. E por fim, vou trazer uma história muito emocionante de um médico que coloca capas de super-heróis nas crianças antes de entrar na sala cirúrgica. Mas os detalhes eu te conto daqui a pouco, depois do intervalo. A gente está de volta com Entre Família. E olha, eu não vou fazer enrolação, não. Vou chamar logo a Josemara com a hashtag, Lucas, porque eu quero muito saber os detalhes do que ela acabou de prometer. Pode... Ai, parece que eu vou ter que me falar uma coisa antes. Ela vai chegar daqui a pouquinho. Só porque eu estou com pressa? Não, eu também quero saber muito o que ela falou. Só porque eu quero ver a história do médico. Eu já vi... Eu acho que eu vi um vídeo que era sobre isso daí. É? Muito legal. É emocionante, realmente. Quero muito saber, mas eu quero também que você participe com a gente. Aliás, você é de casa, você é super convidado para estar aqui com a gente. Mas olha só, eu quero saber como é que você faz um frio aí na sua casa. Pode participar com a gente, conta pra gente. Como é que você dá seus pulos? Como é que dá os seus pulos? Você viu que a Josi acabou de dar uma ideia, falou como é que funciona na casa dos pais. Você também pode contar como é que funciona aí na sua casa. Você tem uma mania, pode mandar pra gente. Como que faz isso? Você pode mandar mensagem pra gente no WhatsApp. Caso o pessoal ainda não salvou ali, pessoal, vocês estão de casa. Já salva por aí, deixa certinho o celular pra sempre participar com a gente. Mas eu vou reforçar, porque é o seguinte, ó. O número é o seguinte, é o 120, operadora 12, 98315, 0249. Vou até repetir, ó, pra ter tempo de você anotar, tá bom? 0, operadora 12, 98315, 0249. O número tá aparecendo na tela, mas também tem aqui, ó, o QR Code. Você pode apontar o celular pra cá. Abriu a câmera, apontou pra cá e já vai direto trocar uma ideia com a galera aqui do programa. Bom demais, é isso mesmo. Manda pra gente como que se aquece sua casa no frio. E se você quer alguma orientação sobre imóveis, decoração, cortina, tapete, pra manter a casa mais quentinha, o nosso especialista hoje vem no jeito pra tirar a sua dúvida. Combinado? Agora sim, sem mais delongas, hashtag. Estou de volta para te manter informado e trazer notícias que vão alegrar o seu dia no nosso momento hashtag. Vamos começar com uma boa novidade. Pela primeira vez em três anos, o Banco Central reduziu a taxa de juros chamada de Selic para 13,25%. A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, tem um impacto direto no país e na vida das pessoas. Ela afeta, por exemplo, as finanças de famílias por influenciarem nos juros, em financiamentos ou empréstimos. Além disso, ela também mexe nos rendimentos de quem investe o dinheiro, seja na poupança ou em títulos públicos ou em outras formas de investimento. Para facilitar o nosso entendimento, a Selic é uma taxa que o Banco Central utiliza para influenciar outras taxas de juros no país. Fiquei bem animada com essa notícia, hein? Confesso pra vocês. Mas agora eu quero saber, Ana e Lucas, vocês gostaram dessa novidade? Olha, Júcio, eu não entendo muito de economia, mas o que eu sei é que quando as taxas de juros caem, quem está devendo, ou quem tem compromissos, quem fez financiamentos, fica feliz porque sabe que vai poder pagar ou fazer esses compromissos, esses financiamentos com uma taxa de juros menor, mas que os investidores não ficam tão felizes assim porque os rendimentos caem um pouco, né? Não, eu fiquei impressionante porque é a primeira vez em três anos que isso acontece, a gente tem essa queda. Então, quando começou a movimentação ali, eu fui vendo, não tinha perspectiva, vai cair realmente ou não, e realmente chegou de fato e caiu, e agora a Júcio trouxe a notícia pra gente. Pra quem quer comprar carro, quer comprar casa, é uma das taxas mais importantes de olhar também, já que a gente muitas vezes não tem a grana pra comprar à vista e depende das taxas de juros, pra conseguir um financiamento ali com parcelas menores, por mais tempo e sem pagar tanto a mais pelo bem que a gente está comprando, né? E aí, Júcio, o que vem mais? É, eu realmente criei expectativa aí, viu? Estou aí encaminhando o financiamento, estou aguardando que entre nessa redução de taxa aí pra continuar com o financiamento. Mas seguindo aqui, se você acompanha as redes sociais, é bem provável que já tenha visto esta foto aqui no tela, que é de um urso, que deu muito o que falar. É uma imagem que muita gente acreditou que o urso fosse humano. Isso mesmo, muitas ideias sobre o que era esse animal foram comentadas. E isso gerou dúvidas e perguntas entre os internautas. Alguns até pensaram que poderia ser um homem vestido de urso. Mas o zoológico da China, onde o urso está, disseram que ele é um urso malaio, também chamado de urso do sol. Segundo eles, é a menor espécie de urso que existe. Então, Ana e Lucas, o mistério foi resolvido. É um urso mesmo. Mas eu também fiquei aí na dúvida, fazia parte do grupo que pensou que poderia ser uma brincadeira aí de um ser humano se disfarçando de urso. Realmente, a foto aqui confunde. Confunde mesmo. Eu estava olhando, vi até uma outra foto, que ele realmente aparentava muito ser uma fantasia. Muito ser uma fantasia. Falei que realmente o zoológico colocou para ter ali... É tão certinho, né? Muito. Tinha até um vídeo realmente que, na minha opinião, eu falei, cara, isso realmente é um homem. Alguém com uma fantasia e atraindo a galera. Tanto que até, eu acho que, atraiu realmente mais turistas para o zoológico, o pessoal ia para lá. É, deixa eu ver realmente. O que eu acho legal, Lucas, é que quando a gente vê uma foto como essa, a gente percebe o quão pouco da criação de Deus a gente conhece, né? Porque é um bicho que a gente nunca tinha ouvido falar, esse negócio de urso do sol. E aí a gente pensa, nossa, não é possível que exista uma coisa dessa, deve ser um ser humano. Mas não, está aí, mais uma espécie de urso que eu não tinha ouvido falar. Mas é, foi até legal lá trazer hoje. Obrigado por trazer, porque eu senti, eu também falava na dúvida se era realmente ou não. Como eu não vi mais movimentação, guarda na minha cabeça, bom. É uma fantasia. É isso, pronto, acabou. Eu já tinha, eu achava que era o urso. Confirmado agora. É, vocês viram que os comentários não eram somente nas redes sociais, mas aqui também no programa Entre Família. Já estava aí dividindo opiniões. E eu confesso realmente que eu estava aí num grupo de pessoas que achavam que era um humano. Mas seguindo aqui, falando em visualizações, recentemente um otorrino chamado Leandro Guimarães ganhou destaque nas redes sociais ao transformar a experiência de crianças durante as cirurgias em algo mais dinâmico e leve. Esse médico que atua no interior de Minas Gerais conseguiu um grande sucesso ao vestir as crianças com fantasias de super-heróis compradas por ele especialmente para esses momentos. Essa abordagem transformou os momentos de tensão em momentos de alegria. Uma das suas postagens, na qual as crianças se tornavam super-heróis antes da cirurgia, alcançou até 7 milhões de visualizações. E eu te convido para conferir esse vídeo junto comigo. Ah, que demais! Olha! Ai, gente, que coisa loucura! Olha isso! Olha isso aqui! Que bonitinho! Imagina a emoção, né, nesse momento. Você viu conta adiante, né, os outros funcionários ali, os outros... Muito bom! A equipe médica ali também gostando. Que demais essa iniciativa dele! Poxa, parabéns, realmente! Eu fico pensando, poxa, quando eu fizer cirurgia, não teve, não! A gente precisa de mais profissionais, assim, humanizados, capazes de olhar o ser humano por trás da doença. Essa semana que passou, a gente recebeu aqui um doutor da alegria. Ele era um palhaço profissional que leva, né, alegria e felicidade e essa coisa da leveza, né, para dentro dos hospitais, especialmente para crianças que têm câncer. Mas é muito bom ver o profissional de saúde já também fazendo esse trabalho. Ele vai operar com toda a seriedade, enfim, mas para deixar a criança menos tenso. Nossa, fofo demais! E já é um momento tenso para a gente, né? Quando vai, de ficar preocupada, uma criança tentando entender tudo o que está acontecendo. Vai ficar, quem sabe, alguns momentos longe dos pais, que representam ali, enfim, a segurança. E olha que atitude legal, poxa! Não custa nada! Custa nada! Incrível! Na próxima também quero! Se eu tiver que passar uma próxima cirurgia... Por favor, carrega no colo e bota uma capinha em mim também! Uma capa, alguma coisa e vamos... Tranquilão! Que bacana, né? Eu realmente preciso compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, foi gravar uma reportagem na Bahia, no Teixeira de Freitas e entrei na sala cirúrgica. Tá certo que eu passei um pouco mal, mas deu tudo certo, graças a Deus. E durante esse momento, eu lembro que o cirurgião comentou comigo que não desfez o penteado da criança, porque a menininha queria muito manter aquele penteado até o final da cirurgia e ela acordar com aquele penteado. E ele cuidou o máximo possível durante toda a cirurgia, pra não estragar o penteado dela e foi muito bonito. E eu termino por aqui o nosso momento hashtag com essa notícia tão maravilhosa. Até mais! Bom demais! Valeu, Jus! Olha, Lucas, eu vou te pedir licença depois desse momento de tanta leveza... Por favor! ...pra apresentar uma revista que tem tudo a ver com leveza. A gente gosta de dar presente aqui no Entre Família e dessa vez a gente vai começar fazendo isso. Tá aqui na minha mão já, ó. A revista Fique Leve. Essa revista pode ir de graça até você e eu vou te explicar por que que você vai querer ter essa revista aí contigo. A revista Fique Leve traz todos os segredos dos oito remédios naturais. Ana, o que que são os oito remédios naturais? São os oito segredos divinos criados por Deus pra que eu e você tenhamos uma vida mais feliz, uma vida mais leve. Quer saber um pouco sobre quais são esses remédios? Hum, você vai saber mais sobre descanso. Aham, você não é uma máquina, precisa descansar. Os benefícios da luz solar. Já ouviu falar de temperança? Temperança nada mais é do que equilíbrio. Sabe aquele ditado? Tudo demais é veneno? Mesmo as coisas boas demais são veneno? Comer saudável demais... Passa a vida comendo só banana. Hum, tem que ter equilíbrio pra tudo, até pras coisas boas. E aqui nessa revista a gente vê todos os segredos. Saúde, gente, é mais do que tratar doenças. A gente pode promover saúde, a gente pode gerar saúde, criar saúde através de um estilo de vida melhor. Papai do Céu tem todo o interesse que eu e você tenhamos uma vida feliz, leve e plena. Pede a revista agora. DDD 12-21-27-31-21. Esse é o nosso telefone, vou repetir pra você. DDD 12-21-27-31-21. Você também pode pedir pelo WhatsApp. DDD também 12-982-44-4449. Manda um WhatsApp pra gente, manda uma mensagem. Quer a revista? Fique leve. E o pessoal do nosso atendimento vai enviar pra você. A gente vai pegar todos os seus dados, que ficam guardados aqui na Novo Tempo. A gente não fornece esses dados pra ninguém. São só pra gente ter o seu endereço, o seu nome, pro carteiro chegar bonitinho aí na sua casa com sua revista embalada no plástico. Cheirinho de anjo da esperança, como diz o Cris. Ela vai paga. Você não vai tirar nem um realzinho do bolso. Combinado? Não esquece de falar que viu a revista no Entre Família, tá bom? E eu vou andar um pouquinho mais pra cá. Ah, não, pera, eu não posso andar? Como assim não posso andar? Gente, eu vou receber o convidado de um jeito diferente hoje. Esse aqui pode agarrar. Hoje a gente tá recebendo o Francisco Júnior, arquiteto, arquiteto urbanista, né, que é a formação. Trabalha como arquiteto na Associação Paulista do Vale, que é a sede da igreja, aqui a sede administrativa da igreja aqui no Vale do Paraíba. Por acaso é meu marido. E vai dar todas as orientações pra mim e pra você de como manter a nossa casa mais aquecida durante a temporada de frio. Combinado? Não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Entre Família. Intervalinho rapidinho. Eu tô assim, ó. Deixa eu mostrar. Vou mostrar pra vocês também aqui, ó. Você realmente foi atrás, né? Te liga aqui, ó. Você realmente foi procurar. Eu tô aqui. Tô segurando vela hoje aqui, pessoal. Tô segurando vela. Seguinte, você viu que a Aninha fez uma apresentação ali rapidinho sobre o nosso especialista de hoje. Eu até poderia falar aqui, ó, quem é a pessoa, tudo que vai estar com a gente. Mas eu acho, Aninha, algo me disse que você vai apresentar muito melhor. Será? Muito melhor. Eu quero que você... Toma a minha franja. Preparada? Eu tô. Preparada? Vou fazer tudo assim hoje. Entendi. Eu acho que esse é o momento. Tô com a mão esquerda hoje. Tô com a mão esquerda hoje. Tô com a mão esquerda. Quer sentar aqui? Gente, quem tá aqui hoje, então? Vou apresentar pra você, que eu já conheço tem 10 anos, mas vou apresentar pra você. Esse é o Francisco Júnior, arquiteto formado na Bahia, na Unime. Hoje ele trabalha como arquiteto na Associação Paulista do Vale, que é a sede da Igreja Adventista aqui no Vale do Paraíba e é responsável pelos projetos de arquitetura de diversas igrejas e escolas por aqui na região. Também tá estudando Engenharia de Segurança do Trabalho na USP e é arquiteto de escritório também, né? Você faz seus projetos particulares na FJ Arquitetura. Meu amor, bem-vindo. Ah, pra mim é bem estranho. Você tá sendo recepcionado por você. Eu não tô muito acostumado com isso, mas tô muito feliz, porque eu tô com a apresentadora mais gata. Ah, aí você tá de novo, amigo. Não dá um novo tempo. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito, muito, muito feliz. Hoje você tá de vela. Mas eu prometo, gente, que a gente não vai ficar só rasgando seda hoje aqui não, tá? A gente vai tirar a sua dúvida. Então, hoje eu já fui conquistada, já. Essa avenida é bem legal, ela é bem real, ó. Consegui assoprar, ela apaga. Sopra a vela. Tá brincando. Ixi, o quê? O quê? Vamos lá, vamos falar de casa no frio. Eu brinquei no começo, gente, falando desse negócio de conforto térmico, mas é que é o seguinte, a gente pensa que a arquitetura é só projetar ali, construir essa parede da casa e dizer onde é a sala, onde é o banheiro, mas não. Então, existem estudos técnicos profundos e vastos e pós-graduações, especializações. Tem arquitetos que atuam só em determinadas áreas de conforto. Faz um panorama pra gente que conforto de iluminação, conforto térmico, por que é tão importante entender que tem gente que estuda por trás disso? Aninha, quando a gente pensa, vou te chamar de Aninha, vai ser esposa. Luquinhas, Aninha, pessoais de casa, quero tentar ao máximo passar, sem ser de forma técnica, as informações pra vocês, a fim de que chegue. Mas existe um profissional que se forma pra pensar em todos os aspectos a respeito de conforto, quando se trata de edificações de espaços. E esse é o arquiteto. Conforto térmico, conforto acústico, conforto ilumínico, melhor disposição de móveis, layout, e todos os espaços que o ser humano habita ou está, o arquiteto é capaz de tornar ele confortável a partir da função determinada. Então, o arquiteto hoje é o profissional que é capaz de pensar em tudo, em todos os espaços que o ser humano está inserido. Inclusive a casa. Inclusive a casa. Olha que demais, eu vou abrir meu coração, eu já quase, na época eu tava escolhendo jornalismo, na verdade, jornalismo já tava à certeza, assim. Mas se surgiu aquela dúvida, ah, vou pra medicina, vou fazer isso, arquitetura, tinha nessa área. E arquitetura no bolo? Tinha, tinha arquitetura no bolo. Mas aí me falaram um pouquinho sobre exatas, aí eu falei, acho que não, hein? É melhor não. Acho que não. Mas é uma outra área aí. Mas eu queria saber, muito legal, acho que eu nem cumprimentei. Obrigado por esse nosso convite, prazer estar contigo aqui também. Prazer, meu, Luquinhas. E existem, então, opções sustentáveis, até que a gente possa colocar na casa, assim, que realmente vai ajudar, principalmente nessa época do frio, que vai ajudar eficientes? Tá, quando eu penso em eficiência e sustentabilidade, a primeira coisa que eu tenho que pensar, a fim de que o meu público entenda conforto térmico, é, eu não posso falar aqui itens pra vocês, é, taxativos, porque uma casa na Serra Gaúcha não é a mesma coisa de uma residência no litoral do Nordeste. Então, não. Então, quando eu penso em eficiência, uma dica que eu vou dar, imagina, você à noite, no frio aqui de São Paulo, de Jacareí, ou na Serra Gaúcha, você tá ali na madrugada, você põe um lençol no seu corpo e se aquece. Meia hora, uma hora, você sente que não foi suficiente. Aí você vê que tá com um friozinho no pé, eu vi um meme aqui com gelo no pé, você vai e põe uma meia. E aí você volta a dormir, com, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, você vê que a meia não tá, não tá bem ali. E aí você passa a mão e você vê que tem um furo na meia. Então, aquele objeto ao qual você queria que tivesse uma função que era aquecer, ele não teve sucesso. Por quê? Porque tinha um furo. Quando eu penso em eficiência e sustentabilidade, de forma geral, eu penso que o princípio básico é como eu vou manter o calor dentro da residência, dentro do espaço. Então, a minha dica é, você que tem uma casa simplesinha, você que tem uma casa que não tem tanta estrutura, olha pro seu teto. Eu conheço várias casas que você não tem forro. Você vê o caibro, a terça, a ripa, as telhas, o frechal, você vê os buracos da casa. É por ali que entra o frio. Por ali que entra o frio e sai o calor. Como é que estão as janelas da tua residência? Como é que estão as portas da tua residência? Então, pensar no aspecto macro, e aí na arquitetura tem uma palavra muito interessante que chama eficiência energética geral. O que seria isso? É basicamente uma meia sem furo. É fazer com que sua casa seja uma meia sem furo. Pensa na janela, na sua janela hoje. Você que tá aí assistindo o programa, ouvindo o programa, pensa. Olha pra tua janela. Como é que ela tá? Tua porta, como é que ela tá? Eu fui orientada aqui só um minuto. A Tati pediu pra eu limpar a babinha. Tá caindo a babinha aqui no cantinho. Pera aí. Eu limpei. Ah, muito fofa. Mas, é sério, falar de equipamentos sustentáveis, eu não sei se seria o caminho. Sim. Mas olha pra tua casinha simples, como ela tá hoje, e pensa em trocar, por exemplo, a porta. A gente chama de esquadrias, né, no geral, portas, janelas. Põe o fogo na tua casa e quando você conseguir ter uma eficiência, conseguir segurar o calor ali dentro, aí você começa a pensar em coisas como aquecimento solar. Seria interessantíssimo. Tem um termo, tem um aquecimento específico chamado de biomassa. E aí eu poderia falar vários tipos de aquecimento, mas pra mim, o ideal é você olhar pra sua casinha hoje e pensar, como eu não vou deixar o calor escapar. E aí, pensa nas frestas, no buraco, no telhado, vazamento que você tem, e resolve isso. E aí você consegue ter um desempenho bem interessante. O que ele tá falando casa um pouco com o que você fala de vez em quando no hashtag sobre a tampa, que impede que o calor saia, daí o frio não chega e tal. Vocês tão vendo que tudo se resume a manter o calor ali e não deixar ele escapar. Exatamente. Ele trouxe, eu fui desenhando a cabeça, fui lembrando que a gente acaba sempre falando por aqui. Na previsão do tempo. Deixar vocês dois conversando sozinhos, eu fico aqui só admirando, só usando isso. Mas olha, é interessante isso que você falou de fechar o furo, porque fica bem didático pra quem tá em casa entender o que significa essa coisa do conforto térmico e de manter o calor ali dentro. Mas vamos supor que eu já consegui, Francisco. Fiz a reforminha da minha casa, já pus o forro. Minha janelinha tá fechada, não parece que tem nada quebrado, não. Por que que ainda tá frio? A gente tem uma dinâmica hoje, só pra deixar você aqui preso, não entre em família, sem mudar de canal, a gente tem uma dinâmica hoje super visual, com várias saídas e coisas que você pode adquirir, combinar, mudar de lugar de repente, pra que sua casa fique mais quentinha. Mas faz um panorama pra gente, existem materiais que tendem a aquecer mais do que outros, piso frio, enfim, como que funciona isso? Aninha, quando eu penso nesses aspectos do que é frio e do que é calor, quando a gente trata de arquitetura, eu acho que é uma coisa muito subjetiva até. Frio pra o Lucas, talvez não seja tão frio pra ti. O calor pra ti, talvez não seja o calor pro Lucas. Basta você ir pro ambiente corporativo, é só você ver a quantidade de briga que gera a temperatura do ar-condicionado. É um dos assuntos de mais briga, porque tô com frio, daí o outro, pelo amor de Deus, tá muito calor. Inclusive, isso foi uma pergunta que me fizeram. Francisco, você vai falar de calor, você vai falar de frio, mas e o ar-condicionado, como é que eu resolvo? Olha, tem uma norma que a gente estuda, chama NR17. Mas você não vai atrás dela, não. É uma norma sobre ergonomia no trabalho. E aí ela diz que o ar-condicionado no local de trabalho, a fim de que tenha produtividade e bem-estar, ele deve estar ali entre 20 e 23 graus. Então, se passar disso, pode ter um conflito aí. Ô, coleguinha que gosta do ar-condicionado no 16, escutou o arquiteto aqui? Não que eu tenha interesse que eu aumentei a temperatura, não. Que isso? Mas isso é o que é norma de... Eu vou fazer um recorte dessa parte aqui do programa. Mas, Ana, quando eu penso em coisas que eu posso pôr dentro da residência, dentro do meu espaço, que traga esse distanciamento do frio, a primeira coisa que eu penso como item geral é a cor do teu espaço e os materiais aplicados dentro do teu espaço. A cor influencia também. A cor influencia bastante. Tipo, cores frias. Corre disso. Cinza, branco gelo, o branco, o azul claro. Eu fugiria dessas cores. O nome já fala, cores frias. Então, fugir disso, você começa a trazer... Fugir dessas cores, fazer cores mais quentes, você traz a sensação de acolhimento, né? Então, eu tenho que pintar minha sala de laranja? Não necessariamente laranja. Se você curtir, por que não? Mas, e aí vai o gosto do cliente. O profissional, o arquiteto, tá pra justamente direcionar esse tipo de coisa. Mas foge dessas cores frias, porque causa essa sensação. O hospital, a gente tem essa sensação. Os materiais, foge do uso de pedras excessivas, mármores, granitos. Eles sempre estarão gelados. É só você encostar. Tá tomando banho, aquela água quentinha, daí tu dá aquela escorregada, encosta no azulejo. Mó gostosinho, né? Lembrou, né? Não, não. Tá do nada, assim. Mas sabe outra coisa que me faz pensar de forma geral, pra trazer o calor pra dentro do espaço? A ausência de texturas aconchegantes. Imagina agora, que a dona Glória, a dona Graça, a dona Maria, tá lavando o seu banheirinho exatamente agora. E aí terminou de lavar o banheiro, ela decide tomar seu banho ali. E aí, aquele banho quente, no friozinho que a gente tá, e ela sai, põe o pé pra fora e sente aquele gelo. Só que aí ela põe o pé naquele tapete felpudo. Qual a sensação que ela sente? Qual a sensação que vocês sentem? Eu sei qual é a sua sensação. Eu vejo... Essa ausência dessas texturas podem causar essa sensação de frio, de abandono, de um ambiente hostil, digamos assim. Então, qual a dica que eu daria? Investe em tapetes mais felpudos, a textura das almofadas, ter um tecido mais acolhedor, um tecido mais tátil. Seria muito interessante pra trazer essa sensação de textura, de estou sendo acolhido. E me levar pra um distanciamento do frio. Outra dica que eu dou, Nia e Lucas, é o uso de elementos naturais no espaço. Ah, o que seria isso? Vasos de planta ou as plantas, uso da madeira, talvez não a madeira como uma edificação toda em madeira, mas os detalhes de decoração em madeira, um painel em madeira. Esses materiais naturais trazem a sensação de acolhimento e nos distanciam cada vez mais do frio. Então, essas são dicas interessantes de forma global, de forma geral. E o que eu acho legal que são essas dicas que, logicamente, vai ajudar a aquecer, trazer esse conforto também. E esteticamente também pra casa. Poxa, que legal um tapete diferente, levar algumas plantas pra casa. Então, estão se conversando ali, né? Realmente, eu consigo fazer isso? Exato, Luquinhas, consegue. E aí você vai trazendo o mobiliário pra perto de ti, né? A cortina. E aí, é interessante, a gente falou de vedar. E aí você começa a ver que os elementos dentro da tua casa, a disposição dos móveis, a cortina, elas servem, inclusive, como barreira pra evitar que o calor saia, que o calor escape. Então, unir a estética, a funcionalidade, é algo extremamente viável, tendo um profissional ao lado. E é o caminho que a gente procura pra tentar, realmente, se distanciar de um aspecto frio, gelado. Eu tive no shopping recente aqui da cidade e acabou de inaugurar um corredor gigantesco nesse shopping. E os shoppings são pisos frios, ar-condicionado muito gelado, branco pra tudo quanto é lado. E aí, quando a gente girou, né, pra fazer uma curvinha, né, nesse corredor, um paredão de plantas. E aí quebra aquela sensação de gelo, aquela sensação de distanciamento. Então, essa é uma dica. É uma baita dica pra que você invista dentro do cantinho. Falando em material, Fran, o que a gente tem pra fazer agora, a pessoa com quem a gente vai conversar, ela, olha que louco, ela é nutricionista, especialista em oncologia, mas em 2020 resolveu fazer uma manta pra decorar o quarto, postou no Instagram pessoal, e aí um monte de gente começou a perguntar valor, isso e aquilo. E menina, virou um empreendimento? Bem-vinda, Marlise. Eu não sei se eu vou acertar, pronunciar teu sobrenome. Marlise Schenoveber? É Marlise Schenoveber, quase. Bem-vinda, Marlise. Conta pra gente o que tem empreendimento. É Marlise? Bom, Marlise. Ah, então, eu tô cega, Marlise, perdão, não vi o izinho que tinha aqui. Marlise, bem-vinda. Fala pra gente o que tem empreendimento. Marlise, bem-vinda. Bom, foi bem assim como você falou, então, em 2020, ali no meio da pandemia, naquela correria toda, eu trabalhando num hospital oncológico, muita coisa envolvendo a pandemia, e num momento de férias, eu vim pra Curitiba e resolvi tirar o pó de cima do meu TRzinho manual, fiz a manta e foi isso. Um monte de gente me pedindo, perguntando valores, e disso nós voltamos com a nossa fábrica, a gente trabalhava com muita roupa de frio, e a gente ficou por muito tempo parado, cada um seguiu seu rumo, e aí voltamos assim, totalmente natural, sem, ah, vamos montar um negócio, mas foi pela demanda que surgiu, a gente voltou a produzir, então agora mantas e almoçadas em tricô. Exatamente sobre, boa tarde pra você, obrigado por estar com a gente, prazer falar com você. E você comentou aqui de Curitiba, Curitiba sempre, sempre que vou pra lá, frio, frio também. Aqui é gelado. Aí você foi encontrando, então, saídas pra isso, pra realmente também fazer essa ligação. É o, logicamente, aquecer ali também, mas deixar esteticamente legal. Exato, aham. Sim, a manta, né, até como o nosso amigo arquiteto aí estava falando, a manta tem esse poder, né, de deixar mais aconchegante, é uma textura gostosa, então aquela lãzinha aqui no fundo, vocês podem até estar vendo, ela tem textura, traz esse aconchego, e sem contar que naquele friozinho, vai assistir aqui a TV Novo Tempo, puxar uma mantinha do sofá pra se comer um pouquinho também, que é uma ótima opção. Que delícia, realmente, quando essas mantinhas, eu vejo essas mantinhas, eu só me lembro de estar no sofá assistindo e do meu gato, porque ele não pode me ver enrolada com o joelho pra cima, que ele passa por debaixo e quer ficar pertinho de mim. Eu sei que hoje você tem um Instagram e você faz essas vendas, virou seu negócio pessoal, e seu negócio é profissional, mas eu queria saber, pra você, assim, qual é a sua parte favorita? Olha, aqui em casa é mais tricô, aqui em casa é mais manto, pra você, assim, pra você se manter quentinha, do que você mais gosta? Ah, não tenho dúvida que é a mantinha, meu esposo até brinca que eu tenho uma coleção em casa, porque sim, é onde tem, tem no escritório, tem no quarto, tem na sala, então no escritório tá ali trabalhando, é, o nosso apartamento é bem gelado, então puxa a nossa mantinha ali que fica na nossa cadeira já, porque a mantinha a gente pode jogar no ombro, a gente pode colocar nas pernas e, pra mim, é o meu favorito. Bom demais. Agora, começando o pessoal que acaba tendo contato com a história e descobrindo que começou com você, foi ali pra você primeiro e aquilo que acabou virando negócio e hoje o que você começou ali, tá chegando na casa de outras pessoas. É tudo online mesmo, o trabalho ali, Marilize? As novas vendas são pelo site, também atendemos pelo WhatsApp, pelo Instagram e a produção é toda nossa, então nós que fazemos, eu, minha mãe, meu irmão, que estão assistindo com certeza, é, então a mãe faz a parte da costura, das almofadas, a gente faz a parte do tricô ali, a produção, né, é, temos teares manuais ainda, então é todo um processo pra gente fazer cada peça, então cada peça vai com muito carinho, com muito amor pra cada cliente. Muito bom, Marilize, e eu que ia chamando ela de Lili's agora é porque eu já tava lendo justamente o nome do Instagram, que é o arroba Lili's Decor Home, tá passando aí na sua tela já, eu imagino, ou tá perto de passar, as meninas vão colocar, ficou curioso pra conferir as peças, corre lá, que é que o pessoal vai encontrar no Instagram. Conta aí pra gente. Isso aí. Tem o que é por lá, vocês mostram as peças, conversa sobre o preço na DM, responde, pergunta, tudo direitinho. Tudo isso, estamos ali pra atender, pra dar dicas também, então a gente, toda sexta que já é o nosso dia tradicional de preparação, pro sábado a gente posta a cama que a gente montou pra semana, pra mostrar e pra interagir também, né, então inspirar os nossos clientes ali, os nossos seguidores também, de como montar essas camas bem aconchegantes, certinhas. Muito bom, muito obrigada, Marilise, por compartilhar com a gente essa experiência, não só sua mesmo com o frio, mas de que maneira o frio acabou virando um empreendimento pra você aí. Um beijo. Bom, por nada, é um prazer, ficamos à disposição, sempre que quiserem mais conversas sobre produtos quentinhos pra casa e estamos pra aí. Perfeito. Obrigado pela sua participação, viu? Muito bom. Muito bom. Muito bom, não é? Muito bom. Ela fez ali o empreendimento em torno disso, né, de manter a casa quentinha, mas ela tem a parte dela favorita, é aquilo que você falou, o material aconchegante, ela mesma disse que dá pra usar em todo lugar e vê a versatilidade, né? Ela falou, mantinha no escritório, eu fiquei, quê? Como que faz? Mas esses materiais, o mobiliário, os equipamentos da casa, eles podem servir justamente pra nos ajudar, não só com o frio, mas com a sensação que o frio traz, né? É por aí, é por aí. E eu achei legal ela falar sobre a mantinha, tudo, e eu fui recentemente a um restaurante, ele tinha um ambiente, era mais aberto, tava bem frio, e o garçom começou a entregar a mantinha pros clientes. Você assistiu a mantinha? Eu falei, cara, é aqui, aqui é o meu lugar. Tranquilinho, o pessoal, todo mundo com uma mantinha ali conversando, tranquilo, fogueirinha ali. Olha que legal. Agora, olha que interessante, que visão de empreendedores por parte dos donos do restaurante, porque veja, a gente deixa de sair de casa porque tá frio, a gente chega no lugar e a gente vai embora mais cedo porque tá frio. Então, ali, ele não tava só sendo gentil com o cliente, ele tava garantindo que a gente continuasse consumindo no local. Conseguiu. Pra gente não ir embora mais cedo por causa do frio. Conseguiu, tava com uma galera ainda, o pessoal foi ficando. O meu plano é ir embora mais cedo. Foi o conforto, agora eu tô confortável, vou ficar. Exato, exato. Tem interação já na tela, Lucas? Porque a gente é rápido demais aqui com você e não vai deixar passar a batida a sua interação. A Vera Lúcia, lê pra gente. A Vera Rapidão já mandou mensagem pra gente, obrigado por estar juntinho com a gente. Ela falou o seguinte, ó, eu amo o frio aqui de triunfo, mas não gosto do mofo que dá nas paredes. Tamo junto. A gente anda mais chique. Saudades anda. Olha só. Ai, que linda! Gente, olha, eu fiz... Não sei se você é de casa e já ouviu falar de Missão Caleb. É quando os jovens da igreja se juntam num projeto pra ir pra uma cidade, às vezes distante, às vezes mais perto, pra levar a palavra de Deus pras pessoas. E quando eu fiz missão, em 2012, eu fui pra Triunfo, lá em Pernambuco. É uma das exceções de Pernambuco, onde faz frio. Triunfo, garanhões, né? São algumas cidades que fazem bastante frio. E foi lá que eu conheci a Vera. Um beijo, Vera, que saudade de você. E olha que interessante, ela falou, ela gosta do frio, mora numa cidade fria, Triunfo, uma cidade maravilhosa, turística, uma delícia, friozinho ali pra quem tá no Nordeste, quer experimentar isso de números de um grau, de um dígito assim, né? Nos graus, né? Oito, nove graus, só um dígito de grau. Então, lá em Triunfo tem. Mas, mofo nas paredes. Mofo nas paredes. E aí, tem jeito? Tem jeito, mas tudo começa no projeto, depois execução. Execução. Então, se eu tô tendo mofo, eu posso ter algumas, dentro das patologias das edificações, eu posso ter problema de umidade, eu posso estar tendo problema de mal tratamento dos revestimentos ou mal execução dos revestimentos, as camadas posicionadas de forma errada, a própria textura ou pintura não pode ser adequada. Então, teria que realmente ver. Dentro da arquitetura, a gente tem uma gama de materiais que tem um termo técnico muito interessante, que chama materiais que tem alta condutibilidade térmica. Onde eu consigo trabalhar esses materiais pra que... Você já teve a experiência, melhor, você já teve a experiência de entrar no quarto, de pôr a mão na parede, umas seis, sete horas da noite, sentir que a parede tá exalando o calor? Isso é uma função... Isso é uma função de materiais que tem alta capacidade de absorver calor e jogar pro espaço. Então, unir esses elementos técnicos, por exemplo, o tijolo faz isso, né? A pedra faz isso, o concreto faz isso. Então, usar esses elementos dentro do espaço e usar o acabamento e as texturas no propósito de corrigir as patologias e corrigir a sensação térmica... Não sei se eu tô me fazendo bem claro, mas eu consigo fazer com que o meu espaço consiga ser bem dimensionado, visto e bem cuidado, né? E não tendo esse tipo de problema, pensando desde o projeto até a execução. Acho que seria mais ou menos isso. Não sei se... Mas aí, vem comigo, mofo muitas vezes tá ligado à umidade. À umidade. E aí a gente tá falando de uma casa que, infelizmente, já tá pronta construída e que ela não vai conseguir derrubar e fazer do jeito certo. Tem como reformar de alguma maneira, tem alguma coisa impermeabilizante, não sei, de repente, pra que o mofo não apareça? Ah, Vera, você pode raspar esse local, aplicar um impermeabilizante, uma vedação, um vedacite, que são marcas que a gente encontra por aí, fazer a pintura, botar uma pintura líquida, uma pintura plástica e ver como é que se comporta. Caso isso não resolva, de fato, você vai ter que ir pro osso da parede, né? Pra tentar, realmente, reestruturá-la, a fim de que você não tenha mais umidade. Deixar a janela aberta, a porta aberta durante o dia, isso pode auxiliar pra que aquilo... Pra que realmente tenha a entrada do calor ali? Perfeito. E aí, Lucas, nesse ponto, entra uma coisa da arquitetura que eu acho fantástica. No projeto, nós pensamos como vamos implantar o prédio. Pode ser que essa parede dela não pegue sol, dependendo da forma como foi pensado o prédio. Então, ter um projeto em mãos auxilia até nisso, né? Um arquiteto, hoje, consegue pensar quais cômodos vão estar mais expostos ao sol ou não. Essa parede dela, possivelmente, não pegue sol. Então... É impressionante uma coisa. Quando você com seu marido, você com sua esposa, devem viver a mesma coisa, especialmente se vocês são de áreas muito diferentes. Eu aprendi umas coisas desde a época do namoro, e essa foi uma das que ele me ensinou. Eu fiquei, tipo, eu nunca tinha pensado nisso. Gente, na hora de projetar um negócio, eles escolhem para que lado vai ficar virada a janela, dependendo de onde nasce e onde se põe o sol. Uma coisa meio óbvia, mas não é óbvio para quem não é da área. É muito interessante ver essas coisas. Olha, o programa não acabou não, hein? Como prometido, no próximo bloco, a gente tem uma dinâmica para você ver que tipo de soluções você pode ter, que não são tão caras não, hein? E que não precisa estar construindo do zero para conseguir implantar e sua casa ficar mais quentinha. Viu só? Sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos, nem parece que eu estava reclamando há dois segundos atrás, que eu já estou aqui sorrindo de novo. Imagina, que isso? Era reclamação técnica, eu não estava brigando com ninguém, não. Eu estava na pipoca aqui só. Só assistindo, só observando. Não, não estava brigando com o Francisco, não, gente. Está tudo certo. Calma, está tudo certo, pessoal. Calma, está tudo em par. E agora, Lucas, a gente vai para a dinâmica ou não vai? Prometeu. Então tá bom, vamos cumprir. Você prometeu para a galera. Bora lá, então. É dívida. Sua casa mais quentinha e gostosa através da decoração. A gente fala conforto térmico, mas aqui entre eu e você a gente pode chamar de casa quentinha e gostosa. Quais são as dicas? Será que o Francisco preparou para a gente, o pessoal da dinâmica, executou tapetes mais altos e felpudos para aquecer o piso. Gente, só se você não tiver cachorro que faz xixi no tapete. Meu gato ia amar isso daí, cara. Vai aquecendo, vai? Ele ia dormir no meio, assim, ó. Bem no meio. Qual a sensação de pisar nisso aí? É muito gostoso. Imagina no frio, parece que você está abraçando um urso. É um abraço no pé. Você pode deitar tranquilo no tapete. Colocou um travesseirinho ali. Mas esse é o poder da textura. Esse é o poder de um tapete como esse. Então por que não você pensar, claro, dentro da realidade da tua edificação. Se você mora numa casa mais simples, você não vai pôr um tapete desse porte, com as cerdas tão altas assim. Então pensar, ter esse equilíbrio do que você vai colocar no chão, mas o ideal. O tapete, no geral, é muito difícil você encontrar um que já não gere uma sensação de aquecimento. Ele sempre vai estar mais quentinho do que o chão. Confia em mim. O que mais que vem aí, Carlinhos? Mostra pra gente. Eu adorei a estética dessa dinâmica. Muito, muito bonito. Muito legal. Parabéns, Yasmin. Eu sei que foi você fez. Almofadas fofinhas. Olha isso. Que delícia. E aí, Ana? Você abraçar isso no frio. E aí, uma dica até pra quem vai usar em ambiente externo. Aquecer em ambiente externo é uma coisa muito difícil, porque você tem no vento, você tem a exposição ao externo, que é exatamente o problema. O frio tá lá. Ó, uma almofada fofinha, um tapete fofinho, eu só preciso do maridão, não preciso de mais nada. Ai, gente, um tapetinho. Mas essa almofada precisa de um pente só pra ela, não é só. Pra ser bem ok, condicionador, tudo. Tem uma coisa. A gente pausa, se for o caso. A gente pausa, né? Não tem problema. Não, a gente pausa o assunto pra poder falar com você. Pra que você de casa esteja juntinho com a gente, porque eu sei que a gente participando, mandando interação, então pode jogar aqui na tela, saber quem tá com a gente. É a Lilian, falou o seguinte, ó, eu amo decoração de ambientes. Lilian de Oliveira falou o seguinte, eu amo decoração de ambientes. Criei um Instagram só pra publicar imagens e influenciar as seguidores a cuidar do lar. Pra deixar minha casa quentinha, uso tapetes e almofadas. Deixa bem acolhedora e confortável. Ela mandou foto. E tô amando o assunto. Obrigada, Lilian. Já mandou foto pra poder mostrar. Lilian, obrigado, viu? Investe na luz quente, Lilian. Olha isso. Realmente, né? A luzinha amarela. Amarela, mas acolhedora. Investe nisso, investe nisso. Luz quente. Olha só, mais dicas aqui no nosso telão. Colocar cortinas evita a entrada de ar gelado. É aquilo que eu falei. A cortina é como se fosse uma segunda parede. Aí você tem a sensação, se você tem uma cortina mais pesada, mais densa e traz aquela sensação de conforto. Tecidos como suede é muito interessante. Mas é acolhedor mesmo. Quer dar uma dica pros gateiros? Vai lá. O suede é um dos tecidos que tem menos probabilidade do seu gato arranhar. Sabia disso? Justamente porque ele tem essa textura mais felpudinha. Muito provavelmente ele vai preferir deitar no tecido do que furar ele. Eu e o Francisco estamos conversando sobre reformar o sofá e botar suede. Depois eu te conto se funciona. Interessantíssimo. Por isso é pra gente. Mas é uma dica muito interessante pra você reter o calor ali dentro e você ter essa sensação de aconchego, de carinho, de cuidado. Então é uma ótima dica você ter cortinas espalhadas, persianas, pela tua edificação, pelo teu espaço. Tô achando muito legal que tudo tá bem estético também, né? Fica muito bonito. Sim. E é funcional. É isso aí. Exato. Temos mais aqui, mais uma dica. Bora lá, pode colocar no telão. Deixe disponível mantas de algodão e lã. Que delícia. Isso aqui, pro externo, pra mim, é sensacional. Porque são elementos que você consegue mover. Não é fixo como a planta, não é fixo como a luz, não é fixo como as paredes, como janelas, não. Você consegue transportar. Então o ideal desse tipo de material, desse tipo de textura, é você ter contato o tempo que você quiser e quando você quiser. Então, minha dica pra ter isso aqui como uma dica é justamente isso. Olha, tem lá pra você pegar quando você quiser, quando você estiver com frio. Então, essa é... Olha, gente, que deixa o sofá com outra cara, né? Enjoa daquela cor, tira a manta, põe outra e aí você nunca vai enjoar do sofá pra não querer apurrinhar pra comprar um novo. Tão cedo. Eu comprei um sofá novo e tô pensando agora aí nas mantinhas. Poxa. É. E mantinha é gostoso, porque mesmo que não esteja tão frio, mas você põe o ventilador e você dá aquela enroladinha e fica mais confortável, né? Pra poder assistir alguma coisa. Vamos ver o que mais vem aí. Olha só, pra regiões mais frias, aquecedor portátil. Não tem como pôr aquele sistema na casa inteira, mas um ali pequenininho portátil. Em termos de conforto térmico, isso é um conforto individual. Eu não consigo trazer esse tipo de equipamento pra resolver o conforto térmico de uma residência como um todo. Mas isso aqui é imprescindível no ambiente de trabalho. Colocar ali embaixo da sua mesa. Ou ali você tá ali na sala de estar, você põe ali próximo de você. Então, acho esse sistema extremamente funcional e muito legal. Muito legal. E tem vários modelos. Modelos com lâmpada, modelos com grelhas térmicas. E aí vai, 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 vai longe. Tem uma interação agora, Fran, que é justamente sobre aquecedor. A Ana, minha chará. Um beijo, Ana. Falou assim, olá, boa tarde. Eu quero saber quais são os cuidados necessários pra instalação de aquecedor no inverno. Quando se fala de aquecimento, a gente tem que pensar mais ou menos em quê? Ana, eu poderia listar aqui pra ti pelo menos uns, sei lá, uns 15 modelos de aquecedor, sustentável ou não. Mas a minha dica pra ti é, reserva um espaço pra ele, que tenha infraestrutura. Reserva um espaço que você consiga fazer manutenções. E geralmente os sistemas, eles são ou elétricos, ou a energia solar, ou a gás. Então... Não faz gambiarra. Não faz gambiarra. Esse seria o maior cuidado que eu poderia te passar. Porque realmente os sistemas, quando eles estão integrados a uma residência, a uma casa, a um ambiente, esses sistemas, eles são mais robustos. Porque eles irão aquecer toda uma casa. É o lance da eficiência energética geral. A água sairá quente, o piso, se tiver sistema, será quente. As condensadoras, talvez, o ar-condicionado, que tem a parte de aquecer. Então, tem cuidado com a parte de infraestrutura. Essa seria a minha dica pra ti. Porque realmente... E pensando nesses portáteis, se a tomada dele é daquela mais grossinha, não usa adaptador pra botar na tomada mais fininha. Ela é grossinha por uma razão, que é justamente o fato de que puxa muita corrente elétrica, que é justamente pra aquecer. E a gambiarra pode, no mínimo, queimar o aparelho e, no máximo, causar um incêndio. E cuidado com esses portáteis. Mas eu vi um cachorro dormiu, encostado nesse aquecedor, e a gente teve o pelo todo queimado. Eu achei engraçado. Sim, mas sim. Tem que proteger os animais. Tem que ter esses cuidados, a parte elétrica, toda a infraestrutura da sua casa, ela tem que ser pensada pra receber esse tipo de aparelho. Realmente, a voltagem é muito alta, a estrutura, realmente, pra suportar isso, tem que ser bem pensada. E as dicas não acabaram. Tem mais, tem mais dicas. Olha só, reforce o enxoval da sua cama. Sim, sim. Porque isso, a arquitetura em si, é a combinação de texturas, cores e elementos, no geral. Então, não adianta eu pensar na parede bonita, eu pensar na volumetria bonita e eu não ter um olhar aconchegante, digamos assim, que passe essa sensação. Então, pensar nas mantas, na roupa de cama, pensar nas toalhas, pensar no tecido do seu sofá, pensar das suas cadeiras, da sua sala de estar, pensar na sua sala de jantar, na sua cozinha. Todos esses espaços você consegue ter, realmente, enxovais pensados, né, pros ambientes. Você traz a sensação de abraçalha, de abraço, de cuidado. Realmente, é algo a se pensar. Um dos melhores investimentos que a minha mãe fez pra mim, né, porque foi presente na época, foram os tapetinhos feupudos pro banheiro. Gente, é muito gostoso sair do banho e parece que não é uma toalha de piso, mas é muito gostosa a textura, é muito boa. Tem uma interação interessante aqui sobre isso, a gente vai pôr na tela a Marilene, ó de onde é, Lucas. Tatuí, Tatuí, um abração, Marilene. Olha só, a mãe de Tatuí conhece bem a cidade, viu? Boa tarde pra você, olha só, eu sou fã do programa, obrigado, viu? Eu aqueço só a minha cama com um secador de cabelo. Olha, Maracutaia. Maracutaia. Eu já vi essa dica, achei demais. Esquenta bem os pés, é muito bom a cama ficar bem quentinha. Gente, ó, eu vou contar um negócio pra vocês, só aqui no Sudeste, pra gente ver Maracutaia, gambiarrinha assim, pra se livrar do frio. Eu posso citar umas três pra vocês sobre como se livrar do calor. Daí a gente vai entrar num assunto, sei lá, molhar a toalha, botar aí, deitar em cima da toalha molhada. Aí já foge da arquitetura, eu deixo pra vocês. Um secador na cama também, mas ó, a gente se vira como pode, né? Cada um dá seu jeito aí, pra ter conforto térmico. Falando em gambiarra. O que eu posso dizer é, se você fez a gambiarra, condiciona o teu espaço pra que o calor que a gambiarra tá ali jogando pro teu espaço, fique lá. Então a ideia é que você consiga realmente manter. E essa do secador eu descobri recentemente, não tem tanto tempo assim. Sim, e agora ela trouxe aqui, vou confiar e vou, quem sabe, esperar um pouquinho de frio a mais, aí vou, quem sabe, testar aí. Muito bom, muito bom. Tem mais ainda, gente. As dicas não acabaram. Deixe a luz natural entrar durante o dia. Pro calor não sair, ele tem que entrar em algum momento, né? Space Sol. Dica. Olha o tamanho dessa janela. A minha dica, sempre que eu vou projetar um espaço novo, que eu tenho possibilidade de reformar, a primeira coisa que eu falo, gente, vamos botar uma janela piso-teto. De respeito. De respeito. E você tem a capacidade de vedar quando você quiser e você recebe o Sol o tempo inteiro. Lógico, pensando estrategicamente, né? Pensando como o Sol entra no seu espaço. E aí a dica de você contratar um profissional e ir atrás de um profissional que te ajude. Mas minha dica é janelões. Eu sou o cara dos janelões. Eu amo isso, eu acho que faz muito sentido pra um espaço que você tá buscando. Ter acolhimento, um espaço que seja realmente fluido e um espaço que traga... E o valor é a estética, né? Então eu acho que a luz natural é um elemento imprescindível pro espaço. Muito bom. Tem mais dica? Tem mais? Tem mais dica. Vamos ver então. Velas e luminárias. Ah! Eu gosto de pensar nas velas e nas luminárias quando eu penso em como usar a iluminação pra aquecer o espaço. E aí a dica que eu tinha dado pra... Lilian. 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 Usa cor quente. Abusa. Lógico. Abusa. Abusa. Mas abusa também da luz quente de forma indireta. Ah, o que seria a luz indireta, Francisco? Isso. É aquela luz que você não vê o emissor, né? A lâmpada, digamos assim, mas você vê o feixe de luz. O abajur é um exemplo disso. As velas são exemplos disso. E você consegue espalhar pelo ambiente, trazendo de novo aquela sensação. Você pode botar em cima. No caso de área externa, seria o que? Arandela? A área externa eu colocaria uma arandela. Aqui no estúdio tem umas luminárias muito bonitinhas. Não sei se dá pra ver. Aquela iluminação ali, aquele pendente, você pode colocar na área externa. Luz quente, aí tem vários modelos. Arandela, pendente, luz de piso, luz de posição, de forro. Todas essas luzes quentes, que são algumas indiretas, outras não, da que citei, vai dando essa sensação, vai trazendo você pra percepção do acolhimento. Eu vi um artigo muito interessante que o cara falava assim, a diferença da luz quente a luz fria, é que a luz quente, quando a gente tá no espaço e ela se apresenta, a memória que vem é do verão, o amanhecer do verão, ali nas manhãs, no verão. Então, traz essa sensação de, uou, eu não tô no ambiente gelado, não tô no inverno. Então, eu acho interessante você tá sempre trazendo essa sensação dentro do teu espaço através dessas técnicas. A gente tem mais dicas aqui que tem a ver justamente com essa questão das luminárias em tons mais amarelados, né? Cores mais quentes para as luzes. E, de novo, também falando sobre as cores quentes na decoração que deixam o ambiente mais agradável e a questão da madeira. Um detalhe importante sobre a madeira, que eu acho que você ainda não tinha falado, é que ela também traz isolamento térmico, né? Isolamento térmico. É um dos materiais, um dos bons materiais pra isolamento térmico. Tanto é que a gente vê casas de madeira, né? É por isso, menina, que dá pra você mexer a panela com a colher de pau e não queimar a mão, porque a madeira não esquenta. Ela é um péssimo condutor, digamos assim. Ela isola bem. E aí, a gente vai em Campos do Jordão, por exemplo, aqui perto, você vê muitas edificações de madeira. No espaço, na área externa, pra mim, é o elemento mais interessante pra que a gente tenha esse controle ali do frio. Porque você pode ter assentos de madeira, você pode ter poltronas de madeira, você pode ter paredes de madeira, você pode usar o taco, você pode usar o piso vinílico, você pode usar o vinílico, o laminado, que imitaria a madeira, mas do ponto de vista de textura, você pode usar, abusar da madeira, dependendo do contexto e da região. Sempre lembrando isso. Eu não vou usar a madeira no norte, como eu usaria uma madeira na Serra Gaúcha, como eu havia dito aqui. Mas, olha que ambiente legal. Olha as texturas. Olha as cores. Olha a iluminação. Olha a mesa de centro em madeira. Você pouco vai tocar nessa mesa, mas a sensação que ela te causa é uma sensação de acolhimento. Os tons, texturas. O verde. Uma área dessa aí, uns 3, 4 amigos daqueles chegados assim com o assunto que nunca mais acaba. Tu saia. Eu ia comentar agora que não dá vontade de ir embora desse lugar. Não dá vontade de ir embora desse lugar. Está muito gostoso. E vem a manchinha, está ali já. Para que eu não acredito, gente, para tomar, né? Nunca mais a gente sai. Fica tranquilo, viu? Eu não sou muito do time da vela, mas para você que é, eu já ouvi falar que tem velas com cheiros que trazem mais calmaria para a gente também. Podem ajudar a relaxar. A gente já falou de aromaterapia também aqui no programa. O uso dos óleos essenciais, enfim. Então a galera do time da vela pode curtir, que além de aquecer, ajuda a relaxar se ela tiver aquele cheirinho mais que produz tranquilidade. Bom demais, hein? Adorei. Não, esse canto aí eu nunca mais ia sair. Imagina uma lareira ali. Uh, Fran. Um espaçozinho para você... Está te fazendo sonhada, tá? Não, dona Maria. Tira uma foto aqui da tela. Eu vou ter uma área externa dessa na minha casa um dia. Amém. Para reunir as amigas. Amém. Dá-lhe referência. Muito obrigada por ter vindo. Foi bom demais estar aqui com você hoje. Um privilégio, né? Já entrevistei, eu já fui entrevistada junto com meus irmãos, já entrevistei a minha mãe e agora entrevistando o marido. Sim. Não, para mim é um prazer estar aqui. O mais engraçado é que daqui a pouco eu vou estar contigo. Então a gente vai estender isso aqui até... Lucas, prazer, cara. Prazer, exato. Prazer estar aqui. Espero ter ajudado de alguma forma. Tentei não ser técnico aqui de jeito nenhum. Tentei passar o máximo que sei de um jeito mais leve, de um jeito menos técnico, né? Afim de que chegue pra ti, que chegue pra vocês, que ajude alguém. Essa foi... Essa é a minha ideia. Eu sempre aprendo, né? Tem 10 anos, eu já disse a ele, eu sinto tudo com você, menos tédio. É impossível ficar entediada perto do Francisco. Tô sempre aprendendo, sempre me divertindo de alguma maneira. O Instagram dele tá na tela, arroba fj.arq. Eu comecei assim da palavra arquitetura, arroba fj.arq, pra você seguir por lá. Ele vai te responder, se você perguntar, eu te prometo, porque eu obrigarei a responder, né? Ela tá garantindo, viu? Tá garantindo, tá realmente vai dar certo. Pode ir lá perguntar à vontade. Obrigado por estar com a gente, prazerzaço. Tantas dicas aí, realmente, pessoal interagindo com a gente. Bem legal. Tô com umas ideias aí. Tá com umas ideias, o que eu sei que você tem também é mais coisas pra que você entrevista, né? Tem mais assunto. Você me dá uma licencinha? Toda. Coisa rápida, coisa rápida. Você de casa vem comigo aqui, eu vou pra um espaço que eu gosto bastante, tô acostumado de estar por aqui. A gente fala bastante sobre, a gente trouxe essas informações, é muito legal do Entre Família, sempre traz esse tipo de informação. E tem uma outra coisa que eu queria informar você, passar, inclusive uma dica pra você, que sempre tá ligado aí. Saúde, alimentação, você gosta de acompanhar isso? Tem uma revista chamada Vida e Saúde, olha só. É a primeira revista sobre saúde preventiva do Brasil. A gente já falou sobre ela aqui no programa, eu queria reforçar pra você ficar ligadinho, só que eu não tô sozinho, não. Eu tô com o editor-chefe dela aqui, que vai poder conversar comigo. Michelson, bosta aqui na tela já. Michelson, obrigado por você mais uma vez estar aqui no Entre Família pra poder falar um pouco mais sobre a revista Vida e Saúde. Boa tarde pra você. Boa tarde, Luca, boa tarde, Ana, Francisco. Uma alegria poder participar com vocês aqui mais uma vez no programa. E a edição deste mês tem como matéria de capa um assunto que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando agora há pouco aí, né? Família de futuro, olha só. Olha aí. Família, só que com enfoque de saúde. Como ter um ambiente familiar e que bom que vocês estavam falando sobre o ambiente físico, agora a gente fala sobre o ambiente psicológico, ambiente emocional, ambiente relacional ali na família pra que as pessoas, pra que os componentes, membros da família possam ter saúde. Nós então encomendamos uma matéria aqui de uma autora que tem participado já há um bom tempo aqui na nossa revista, uma das nossas especialistas, aliás, um ponto forte da revista Vida e Saúde é justamente esse, né? Nossos colaboradores, nossos articulistas, são todos pessoas com formação acadêmica reconhecida. Nós temos aqui doutores na área de nutrição, engenharia de alimentos, fisioterapia, médicos. Temos revisores médicos também que cuidam da parte técnica da revista. E a matéria de capa também foi feita por uma especialista, mestre em saúde. E trata aqui do impacto do ambiente familiar na saúde física, mental e social. Eu quero destacar aqui, Lucas, só uns detalhes dessa matéria. À vontade. Aqui dentro, um box, enfim, tem muita coisa boa aqui nessa reportagem, mas o box traz assim, olha. Perguntaram, então, a psicóloga que foi entrevistada, né? Quais os principais prejuízos para os membros da família, de famílias desestruturadas. E segundo ela, então, os principais prejuízos de um ambiente familiar disruptivo seriam os seguintes. Estresse crônico, ansiedade e depressão, problemas de saúde, como, por exemplo, dores musculares, distúrbios gastrointestinais, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis, baixa autoestima, problemas comportamentais, aqui tem uma lista também. Dificuldades de interagir e confiar em outras pessoas, transtornos alimentares, distúrbios do sono, distúrbios de aprendizagem. Claro que também nós temos aqui a lista de coisas boas quando existe um lar bem administrado, um lar, um ambiente saudável, né? Além disso, Luca, nós temos nessa edição também uma matéria interessante sobre enlatados. Embora sejam práticos, é preciso tomar cuidado com a limpeza das latas. A gente nunca sabe por onde passaram essas latas, né? Exatamente. A revista traz dicas práticas de como você evitar problemas pelo uso de enlatados mal acondicionados, contaminados, enfim. Outra matéria interessante, bem recente, sobre anabolizantes. Conselho Federal de Medicina, verta terapias hormonais. É importante estar atento aí, viu? Eu gosto de academia, vou sempre com a minha esposa, imagino que vocês aí também pratiquem exercícios, mas tendo que ficar atentos, os que praticam e puxam ferro, né? E ficar bem anabolizantes, né? O Conselho Federal de Medicina caiu em cima disso aí. Então, que falando, não, é pra você mesmo, viu, Lucas? Fica, espero que você goste bastante de academia. Mas fica aí também, não foi a pessoa certa. Não que faça, por favor, mas é bom saber realmente. E eu conheço pessoas que querem mais ou menos facilitar todo o processo, então é bom ficar ligado. É, não é tão fácil assim. Você tem que se esforçar mesmo, né? E evitar os atalhos. E mais uma matéria aqui sobre intolerância, questão da lactose, né? Nunca é demais falar. Muitas pessoas sofrem com esse problema. E nós trouxemos aqui informações bem atuais sobre o assunto. E o restante é aquilo que a revista Vida e Saúde sempre traz, né? Receitas práticas, saudáveis. A sessão informa como você praticar exercícios, que sabe até em casa, com pouco tempo e pouco espaço que você eventualmente tenha, você pode praticar ali com as dicas do nosso personal da revista e assim vai, né? Tem muita coisa boa. A revista é dividida basicamente assim. Uma sessão dela é sobre descomplicar a vida, uma outra sobre saúde física, outra sobre saúde emocional. Nós temos ali três sessões fixas assinadas por dois psicólogos, doutores em psicologia e uma especialista em sexualidade. E a parte final, saúde espiritual. Entendemos que assim estamos cuidando do ser humano na sua integralidade. Não, achei sensacional, porque é legal trazer o pessoal de casa como a revista, ela acaba passeando por diversos temas, numa única revista ali no mês. Você trouxe aqui o tema principal desse mês e também falando sobre toda ela, como ela funciona, como ela vai passeando. São 80 anos já presente no país. É isso mesmo, né? E o pessoal de casa que está, pode corrigir. Sim, sim, é isso mesmo. 80 anos sendo publicada ininterruptamente no Brasil, né? A mais antiga, como você mesmo disse a princípio, né? A mais antiga publicação de saúde preventiva no Brasil. Sempre falando sobre, trazendo informações. Agora é o seguinte, o pessoal de casa que está assistindo, quero ter esse material também comigo, quero ler, quero estudar. Como é que faz para ser um assinante da revista Vida e Saúde? Luca, é só entrar no site que está aí na tela, revistavidaesaúde.com.br. Ali tem o caminho certinho ali para a pessoa fazer a sua solicitação, a sua assinatura. A gente costuma dizer que ela passará a receber todos os meses em casa um visitante que vai cuidar da saúde dela. Além disso, todos os colunistas têm ali em cima, na página que eles assinam, o e-mail para contato. Então, a pessoa pode ter contato direto com aqueles que escreveram as matérias. E assim, tirar dúvidas, interagir, enfim, receber conselhos. Então, é isso aí, revistavidaesaúde.com.br. Tá certo, Michel, muito obrigado, viu, por você aceitar mais uma vez estar juntinho com a gente, trazer os destaques da revista. É um prazer conversar com você. Prazer é meu, um abraço para vocês. Até mais, até uma próxima, viu? Tá vendo só? Achei super legal ele falar sobre essa questão, trazer essa abordagem. Também bem ligado até ao que a gente estava falando por aqui. Mas agora, pessoal, a gente vai para um breve intervalo, é coisa super rápida. Você não sai daí, porque o Entre Família, ele volta já. Ah, já estamos de volta aqui. É só suspense, é só suspense. Você viu, você ficou um suspensinho, né? O que está acontecendo? Já fica ligadinho. Ah, a gente entra no ar rapidão aqui para você, tá bom? Obrigado por estar com a gente aqui ligadinho, participando do Entre Família, mandando sua interação também. Aninha, sempre muito bom estar contigo. Mas agora... Estamos muito bem acompanhados. É isso que eu ia falar agora. Estamos muito, muito bem acompanhados. A Jô está com a gente aqui. É que breve, né? Tá de volta, né, Jô? Tá de volta. Nossa, eu queria muito sentar aqui nessa ponta. Tu tá acostumada a emprestar teu quadro já? Eu tô ainda perdido. Onde que eu vou aqui? Quando eu entro aqui, eu falo, acho que eu vou ali no cantinho. Tá em ótimas mãos. Tá em ótimas mãos. Mas que recepção também, né? É nosso. Nossa, maravilhoso. Bom, gente, hoje, dia 3 de agosto, é comemorado o fim da censura. E a gente convidou o pastor Robson Aleixo, historiador também, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, além de pastor, é historiador e trabalha aqui no Novo Tempo, apresentando o Fé para Hoje. E a gente vai conversar com ele. Vamos lá? Olá, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite. Olá, tudo bem? E aí, como é bom ver vocês, saudade de vocês aí, dessa poltrona. Olha só. Eu não queria dizer nada não, mas não é por falta de convite. É que o homem tem a agenda cheia demais. Eu vou entregar mesmo, tá, pastor? É a agenda que é cheia demais. Mas aí, ele tirou, fez uma pausa ali, tá viajando, mas fez uma pausa ali para falar com a gente sobre esse assunto aqui, nessa parte 2 do hashtag, né, Jô? Isso. Fim da censura, um... Explica aí. Olha, e quando eu conversei com o pastor, ele falou assim, Jô, eu estou viajando, mas se você crer que vai dar certo... Ah, a gente crê. A gente crê, eu crê. Olha aí o resultado. E deu certo, olha só. É bom crer, viu? Bom, pastor, eu gostaria que você explicasse para a gente qual a importância dessa data, né, qual é a relevância histórica. Olha, essa data, ela é fundamentalmente importante porque quando a gente fala de censura, a gente está falando de um cerceamento de uma liberdade, né, que é a liberdade de expressão. E seres humanos se expressam, seres humanos pensam, seres humanos, eles se comunicam artisticamente, intelectualmente, religiosamente. Então, quando a gente fala de censura, a gente está automaticamente pensando numa redução de uma atividade humana essencial. Então, quando a gente fala dessa data, a gente tem que falar da importância dela, porque, neste momento, a gente tem uma proteção legal contra a censura. Então, a gente, pelo menos, tem um parâmetro para pensar e para a gente se posicionar a partir daquilo que a gente quer de modelo de existência, entendeu? Então, dia 3 de agosto é o dia que a lei foi votada na Conceição de 88. Então, antes disso, a gente está sem pai nem mãe, né, sem uma lei, não há como ter uma expressão dessa própria liberdade, agora protegida legalmente. Olha só. Pastor, mas explica aqui para a gente quais foram os impactos imediatos após o fim da censura. Eu vou dar o exemplo de uma frase do Luther King, quando ele estava lutando pela legislação antirracista nos Estados Unidos. Ele fala assim que uma lei não pode fazer alguém me amar, essa foi a frase dele, mas pode impedir que alguém me espanque na rua. E, pelo menos, você tem para onde recorrer. Existe um parâmetro escrito legítimo sobre o que é certo e o que é errado. Então, o primeiro impacto é que uma pessoa que tem sua liberdade cerceada, ela pode recorrer a partir de uma instituição do Estado para que essa liberdade, de fato, seja efetiva. Então, esse é o primeiro impacto. Então, a gente tem constitucionalmente uma proteção desse direito. A vida coletiva é uma vida complexa, é uma vida exigente. E, quando a gente fala de democracia, o preço de uma democracia é a sua constante vigilância, já disse alguém. Só que tudo começa no Estado Democrático de Direito a partir desse poder, que é o poder legislativo. As coisas precisam estar acertadas como regra, acertadas legalmente. Então, o que a gente tem desse momento para frente é um debate público decente, equilibrado, sem uma monopolização de ideias. É realmente uma data fundamental, né, pastor? Mas existe uma relação de liberdade de expressão com liberdade religiosa. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Muito boa essa pergunta, porque religiosos, e a gente fala de uma religião cristã predominante, que é a que nos une aqui, eles se expressam. Então, vamos pensar, por exemplo, no cristianismo. O final do Evangelho de Mateus exige por todo mundo. Cristãos, por exemplo, pregam. E toda religião que a gente conhece, ela tem sua forma de expressar essa religiosidade, de dizer. É uma estrutura, por exemplo, quando a gente fala das religiões do livro, como o islamismo, como o cristianismo, como o judaísmo, eles envolvem estruturas de pensamento. Eles trabalham com absolutos, leem o mundo assim, se expressam assim. Então, quando a gente pensa e associa isso à censura, significa que há uma estrutura de pensamento que corre o risco de não ter sua liberdade de se exprimir. E isso é real. Agora, vamos fazer uma análise histórica rapidinho. A gente fala de liberdade de expressão e essa data aqui, anti-censura, é uma data que remete a um ponto da nossa história. Quando a gente pensou no período da ditadura militar no Brasil, e ele vai de 1964 até o final ali, em 1985, e a Constituição de 1988, e trouxe novos respiros democráticos, mas a gente avalia isso aí por um valor essencialmente democrático, como a gente conhece a democracia. Mas a democracia que a gente conhece e experimenta, ela não é histórica, que nasce junto com a humanidade. Ela foi constituída a partir das revoluções do século XVIII e XIX. Revolução Americana, com uma sombra da Revolução Inglesa, que acontece bem antes, a Revolução Francesa, enfim. Então, esse Estado democrático, republicano, tripartido, ele é recente na história. Antes disso, a gente não tem uma liberdade de expressão religiosa europeia, por exemplo, porque a Europa foi um continente de uma religião única, e o poder religioso e político estava junto, e que qualquer outra expressão que não fosse essa, ela foi cerceada, ela foi censurada. Então, há uma coincidência não coincidente na história de que o fim da liberdade de expressão na Europa pós-impero romano foi exatamente o momento onde se teve uma iniciativa de que a Bíblia fosse expressa, a Bíblia foi retirada. Quando a gente fala hoje de que a gente defende muito o fim da censura e a liberdade de expressão, estamos defendendo a liberdade religiosa junto. Se você acredita que aquilo que você pensa é de fato real, verdadeiro, sólido e forte, você não pode ter medo do debate. Agora, quando eu tenho medo de debater, é porque eu não tenho tanta consciência de que minha ideia é forte o suficiente para sobreviver a um debate. Pastor, muito obrigada por essas informações, de poder esclarecer um pouquinho mais como funciona essa liberdade de expressão e ver que realmente tem uma relação com a liberdade religiosa. Muito obrigada por ter aceito o convite e ter explicado um pouquinho mais para a gente. Eu que agradeço pelo convite, muito bom estar aí com vocês. Lucas, Ana, Jô, que Deus abençoe vocês. A gente está te esperando, hein, pastor? Eu chego, eu chego. Tem data aqui em agosto, não vou nem dizer que já tem data marcada, já dizendo que tem data marcada, a gente está te esperando por aqui. Vai chegar logo, estamos esperando o senhor por aqui, viu? Sério é o mesmo. Prazer exato estar falando com você e ter você aqui no programa. Olha só, falar com o pastor Robson Aleixo, Jô, se Lucas, é sempre um aprendizado, mesmo que seja em cinco minutos. Olha a aula que a gente recebe, né, a respeito de um tema assim tão profundo. Jô, se você acompanhou o programa ali sentadinha, né, ouviu tudo bonitinho, né? Marcadinho, marquei, anotei as dicas. Ah, então ela está preparada demais para o que vem agora. E olha só, eu reparei também no olhar apaixonado da Ana. Que isso, meu povo, estava escancarado. Hoje ela está assim, nossa, passou tão rápido o programa hoje. Eu estou bobinha, eu estou bobinha. E você de casa sabe que a gente tem um momento aqui no programa que fala, pula o gato. Alguém vai saber falar muito bem hoje. Então faz o seguinte, pode rodar a vinheta. Tô inapta para pulo do gato hoje, porque de gato eu só vi meu marido aqui no programa. Não sei se você estava ouvindo muito do que ele estava falando, que eu estava assim. Você viu que eu estava de vela hoje, né? É, viu? Poxa vida, olha, que compadeci de você. Brincadeira, brincadeira, eu aprendi muito. Hoje eu fiquei na torcida, falei, coitado do Lucas. Olha nesse momento ali, e aqueles olhares, trocas de olhares, e o Lucas ia no cantinho, apagadinho. Olha só, para provar que eu estava prestando atenção, eu vou começar o pulo do gato. O meu pulo do gato é muito rápido. Gente, para absolutamente tudo que envolve a vida humana, existe alguém que estudou. Valorize quem estudou. Quando a gente traz um arquiteto, nossa, eu pensava que era uma profissão super distante, para te ensinar a aquecer a tua casa, você percebe, eu percebo, nós é que percebemos que tem uma pessoa que estudou para absolutamente tudo na nossa vida. Eu achei super legal essa questão de poder juntar algumas coisas, deixar funcional. Ah, estou na minha casa, poxa, comprei isso aqui, ah, legalzinho. Mas espera aí, tem uma funcionalidade? Ele falou sobre a questão da cortina, o tapete que não dava, ah, foi que não, tapete só para eu aqui deitar e no máximo já era. Mas também acaba ajudando bastante a gente a aquecer também. Então, funcionalidade, eu consigo fazer esse casamento aí. Eu achei muito interessante que além, nossa, difícil, hein? Além de aquecer a casa, também existe a possibilidade de a gente conseguir uma segunda renda, né? Eu achei muito bacana o que a convidada falou, porque era uma necessidade aquecer a casa e depois se tornou uma renda. Eu confesso que talvez isso não aconteceria comigo, porque, né? Os talentos estão sendo meio difíceis. Mas já me interessa em querer visualizar depois o perfil e conhecer um pouquinho mais pra que essa é a minha casa. Bom demais, gente. É isso. O programa foi excelente. A gente está encerrando por aqui. Está subindo uma letrinha já aí na sua tela, porque o Entre Família acabou. Mas amanhã tem tem massa aqui, hein? Fica com a gente. Não muda de canal. Tem vídeo de saúde. Continua aqui na TV Novo Tempo. Beijo. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.